Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do Rafa History, o seu canal da aprovação. Hoje nós vamos falar sobre expansão territorial brasileira, tá ok? Antes disso, antes de a gente começar, pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês. Pare tudo o que você está fazendo agora, vá lá, dê o seu like, hashtag, você já deu o seu like hoje? Se não, vai lá agora, dê o seu like, compartilhe e lembrando sempre, esse mapa mental está lá no Instagram, prof.rafaeldutra, tá ok? Então pessoal, vamos lá, mas sem biscoito, sem biscoitar, expansão territorial. Bem, quando nós falamos sobre expansão territorial, deixa eu dar o zoom aqui, para a gente vir para cá, ó, missões jesuíticas. Os jesuítas, pessoal, eles foram muito importantes para a ideia de expansão territorial. Por quê? A missão do jesuíta era catequizar os indígenas, né? Catequizando os indígenas, nós tínhamos ali a ideia dele ir até o indígena, né? Os principais portos naquela época era Salvador e o Rio de Janeiro. Mas a maior região concentradora de indígenas no Brasil, já nesse momento, era o Amazonas. Então eles tinham que andar até o Amazonas. É claro que essa viagem aqui a gente não está fazendo em meia hora, duas horas, três horas. Eram meses, quase anos, né? Andando, abrindo a mata, abrindo trilhas, formando cidades, formando povoados, formando aldeamentos, tá ok? Então, esse jesuíta, ele vai ajudar demais nessa expansão territorial. E com essa expansão territorial, eles vão comercializar o que nós chamamos de drogas do sertão. Calma, calma aí. Não é isso que você está pensando, não. Lá vem um professor de história com drogas do sertão. Não, nada disso, tá? Drogas do sertão são plantas aromáticas e medicinais, como baunilha, pau-cravo, pimenta, castanha do Pará, próprio açaí, tabaco, né? O que é ali a fonte de matéria-prima do cigarro, né? Da nicotina. Entre outros mais, gizengue, guaraná. Então, pessoal, eles comercializavam isso, utilizavam a mão de obra indígena, né? Em, como se diz o nome? Em geografia, vocês devem aprender isso como agricultura de estravismo. Mas a gente não tinha essa nomenclatura aqui ainda. Então, dessa forma, eles vão ajudar demais nessa expansão territorial, tá ok? Lembrando, pessoal, que a expansão territorial é um fruto da União Ibérica. Por quê? Porque existiu o Tratado de Tordesilhas. Até então, o galera do Portugal não podia atravessar esse Tratado de Tordesilhas. Mas como Felipe II, ele era rei tanto de Portugal como da Espanha, eles vão acabar atravessando para o outro lado, tá ok? Então, já falamos aqui sobre missões jesuíticas, né? Agora nós vamos para cá, ó, para as bandeiras, né? Muito importante essas bandeiras. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena, uma pequena... Espera aí que eu sou meio perfeccionista, né, pessoal? Aqui. Vamos fazer uma pequena relembrada, uma pequena revisão da matéria, da última aula, né? Eu falei para vocês que a economia açucareira estava em crise porque o holandês foi expulso do Brasil e ele vai para aí das Antilhas, onde ele se torna um grande concorrente ali do Brasil. O que vai acontecer? Vai começar a ter expedições privadas. Olha, ó, bandeiras sempre são financiadas pelo setor privado. Bandeiras privadas para poder achar ouro, achar riquezas no Brasil. A grande maioria delas, pessoal, saiam da cidade, né, da Vila de São Vicente. Por isso que não é incomum você achar bandeiras paulistas, os paulistas. Não é, não é nada incomum você aparecer isso. Então, o que acontece? São as três bandeiras, tá ok? A primeira bandeira de prospecção, que é igual a busca de metais preciosos, que você tem como Rodrigo Arzal, Manuel Borba Gato, tá? São homens que conseguiram encontrar ali a região das Minas Gerais, que inclusive vai gerar uma revolta nativista chamada Guerra 2 em Boabas, que mais lá pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Outra bandeira é a preação. Olha ela aqui, ó, preação. Busca por índios para escravizar. Você tem aqui grandes nomes como Raposo Tavares e o Bartolomeu Bueno. Bartolomeu Bueno, que era chamado de Anhanguera. Anhanguera no tupi-guarani significa diabo velho. O que que o Bartolomeu Bueno fazia pra enganar os indígenas? Pegava uma vasilha com álcool e tacava fogo. Quando o indígena olhava aquele vasilhame com líquido transparente, ele acreditava que era água, mas era álcool. E aí o Bartolomeu Bueno falava, ó, se você não se entregar à escravidão, nós vamos botar fogo nos seus rios. Então, Anhanguera significa diabo velho, justamente por esse truquezinho aí de mágica que ele fazia. Claro que a preação, ela vai comprar briga justamente com os jesuítas. Por quê? Qual era o índio preferido para escravizar? O catequizado, que já era manso, já falava o português, já era, é... já trabalhava na agricultura, já era dócil. Então ele vai comprar uma briga com esses jesuítas, tá ok? Então é uma briga eterna aqui dentro da colônia. Bandeira antes versus jesuítas, tá? E a nossa última bandeira é a de sertanismo de contrato, tá? Que é a mesma coisa que busca por escravos fugitivos, tá? Algumas informações. Para com essa ideia de achar que o negro, ele era dócil à escravidão, que ele queria ser escravo, que ele não lutava. Inclusive, o professor lá na aula de economia açucareira fez uma piada ali, né? Fez um sarcasmo, né? De como o negro, vocês acham que ele não lutava. É claro que ele lutava. Fuga era uma forma delas. Quebrar engenhos era uma outra forma. Então tinha várias formas de resistência. Então, quando esse negro fugia, a gente tinha uma ideia aqui do... desse fazendeiro contratar um bandeirante para capturá-lo. Alguns escravos, gente, recebiam uma ferragem quente, né? Com a marca da fazenda. É... alguns fazendeiros colocavam negros escravizados para poder casar, né? Casar, quando eu falo, não é com cerimônia, não. Mas poderia se juntar para dar, para procriar, porque para... não para o professor, gente, pelo amor de Deus. Para o fazendeiro, aquele... aquela criança que nascia era uma mercadoria que ele poderia vender e também dificultava a fuga dos escravos casados, né? Porque ele não ia deixar a família para trás para poder fugir. Então, o principal bandeirante foi o Domingo Jorge Velho. O bandeirante que acabou com o Quilombo dos Palmares. Um dos maiores quilombos que nós já vimos no Brasil. Durou quase em torno mais de 90 anos e foi feito... no seu primeiro momento, ele era controlado pelo Ganga Zumba, né? Depois, numa briga interna, o seu sobrinho, o Zumbi dos Palmares, mata seu próprio tio para se tornar rei do Quilombo dos Palmares. Mas é logo fragmentado pelo Domingo Jorge Velho. Ficava ali na região Nordeste, né? Então, pessoal, de novo, recapitulando. Bandeira sempre é privada, tá? Então, nós temos aqui a bandeira de prospecção, preação e serpanismo de contrato, tá? Como eu falei aqui, ó, entradas, né? Era uma outra forma de que vai ajudar nessa expansão territorial. Mas fica aqui para você gravar. Se as bandeiras é uma expedição privada, entrada sempre será uma expedição pública, financiada pela coroa portuguesa, tá? Respeitava os mistrodesilhas, não tinha prioridade de realizar uma pele no território, recém descoberta e viabilizar sua colonização além do litoral. Estava buscando também riquezas para a coroa portuguesa. Vocês têm vários exemplos nisso. Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho, Martinho Afonso de Souza, entre outros mais. Mas isso não quer dizer que eles não ajudaram também nessa expansão territorial, tá ok? Então, nós já vimos aqui as bandeiras, vimos as entradas, as missões jesuíticas e agora nós vamos para as monções. Deixa eu botar aqui do ladinho. Gente, o que acontece? Como a gente vai expandindo o território, nós vamos ali criando cidades, criando vilas, criando povoamentos. E essa galera precisa comer, precisa beber, ou seja, eu preciso abastecer esses novos lugares, essas novas cidades. Então, a forma mais rápida e barata de chegar até o interior do Brasil era pelos rios. Principalmente o rio Anhambi, que hoje se chama de rio Tietê, lá em São Paulo. Então, monções são todas expedições feitas pelos rios, tá? Como eu botei aqui, ó. A palavra monção era usada pelos portugueses para denominar os eventos periódicos que ocorriam na costa ásia meridional. Esses eventos que durante seis meses sopram do continente para o Oceano Índio, que nos seis meses seguintes, sem sentidos contrários, determinava a saída das expedições marítimas de Lisboa para o Oriente. Então, mas aqui, na nossa ideia de expansão territorial, monções é toda expedição realizada pelos rios. Rio Tietê, Rio Paraíba, Rio São Francisco, tudo isso será usado para a expansão territorial. E por último, pessoal, nós vamos falar na pecuária, tá? Vale lembrar que naquele tempo, pessoal, não tinha tanto boi quanto hoje. Hoje tem muito boi, gente. Calma, tá? Não vai rir, o pessoal vai achar que é você, tá? Hoje no Brasil tem mais boi do que gente, tá? Então, existe uma pecuária chamada pecuária extensiva, que sai do ponto A para o ponto B, em busca de quê? De novos pastos. Então, para você que já viu um boi de perto, né? Um boi, ele é muito pesado, ele às vezes é um boi brabo. Então, imagina um boi passando pela mata. Então, ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo trilhas, tá? Ok? Só que nesse tempo aqui, a gente está falando de 4 mil, 5 mil cabeças de gado, passando todas pela mata. Então, vai abrir trilhas, vai abrir caminhos. Inclusive, existiu uma lei que proibia ter pecuária perto dos canaviais, justamente para não estragar a cana-de-açúcar, tá? Ok? Então, a gente vai ver aqui que essa pecuária, ela também vai ajudar nessa expansão territorial. Como eu boto aqui nos pampas, né? Quando a gente fala pão, a gente está falando do região sul. Foi encontrada a bem-estorpiça e a criação do gado. Esse foi o local em que a pecuária mais desenvolveu. Principalmente, trazendo para o Brasil o que nós chamamos de charque, né? A carne salgada proveniente do gado. Uma outra coisa aqui de curiosidade é o boi de piranha, né? Que é o que era o boi de piranha? É quando você pegava, né? Esse gado, ele vai ter que percorrer rios, e às vezes esses rios têm piranha. Então, para você poder atravessar uma boiada de 4 mil cabeças, você pegava o gado mais fraco, mais doente, levava ele 2 quilômetros ao norte ou ao sul, né? Depende ali da correnteza do rio. Estraçalhava ele, né? Repirava ele toda na faca e jogava ele no rio. As piranhas sentiam o cheiro do sangue, viam e começavam a comer esse gado. E aí passava as 4 mil cabeças de gado. Sacrificava um para poder salvar as 4 mil. É daí que nasce a expressão boi de piranha, tá ok, pessoal? Vou botar para cá, vou botar meu rostinho aqui. Lembrando a vocês que essa expansão territorial, ela vai gerar uma briga, né? Uma briga, entre aspas, entre Portugal e Espanha. Por quê? Porque agora terá que ser feitos novos acordos territoriais, que é a nossa próxima aula, tratados territoriais. Essa aulinha aqui um pouquinho mais curta, né? Porque não é tanta matéria assim. Já agradeço a você e te convido a clicar no like. Já deu o seu like hoje. Se não deu, dê o seu like. Se inscreva no canal. E lembrando que esse mapa mental está salvo lá no Prof. Rafael Dutra. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço.